No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Acho que já é a sexta, sétima entrevista que eu faço com o André, só que esse ano diferente. Quem me acompanha sabe o quanto que eu fiquei feliz por continuar o legado dele, do meu lado que também o David, que eu conheço desde 1998, na época que a gente fazia cursinho, um excelente jornalista, e eu falei com ele lá atrás que a minha felicidade dele junto com o André dar a continuidade de cuidar da nossa cidade. Muito mais que cargo, é cuidar de cada um dos nossos valadarenses. Eu tenho 27 anos que moro aqui em Governado Valadares, sou do Vale de Acción, mas eu sou apaixonado por essa cidade. E no dia 29 eu dei crises e crises de choro, porque eu só conseguia lembrar uma coisa que manhinha falava, Meu filho, Jesus não vai nos abandonar. Eu sei exatamente o que aconteceu quando o André pegou a primeira vez a nossa cidade, e agora o David, com forças, que vai cuidar de mais quatro anos. Deixa eu primeiro, a primeira pergunta para o André. André, foi um ano muito difícil e delicado. Você tirou mais que leite de pedra, com todas as dificuldades que nós tivemos. Quando você chega hoje, no finalzinho do ano, o que é que passa na sua cabecinha? Bom, Lu, primeiro obrigado aí, né, cumprimentar o David, né, também, que está aqui com a gente. Agradecer todo o seu apoio, seu apoio, que não é velado, né, explícito, sempre foi. Então, eu te agradeço muito, você tem posição e sempre nos apoiando aí. Então, agradeço muito o apoio seu, da sua família, né, que a gente tem um carinho muito especial, inclusive por Pedra Azul, que é a origem lá do Vale de Acción. Pedra Azul e o David e o Vitão da Conquista, bem pertinho, encoladinho. Eu convivo muito lá também, né, então, eu fico muito em casa com você. Realmente foi um ano muito difícil, né, um ano que a gente tem que até esquecer, né, apesar da gente ter vencido as eleições, foi um ano de pandemia, que nós jamais vivenciamos isso aí, na era moderna, ainda estamos na pandemia, eu quero, eu sempre ressalto isso, eu fui contra as eleições nesse ano de pandemia, mas, infelizmente, no Brasil, parece que tem outros interesses, né, foi tentado prorrogar dois anos, o mandato, não deram nem ouvido lá no Congresso, né, Deus sabe disso, estava lá com o deputado Ierci, e houve a eleição, e a eleição foi muito complicada, a eleição fora de data já, né, num período empurrando para o final do ano, um período curto também para fazer a eleição, não adianta esconder, gerou aglomeração, eu mesmo fui cometido pela doença, pela Covid dentro da eleição, já era uma coisa que a gente imaginava que isso ia acontecer com várias pessoas, né, e eu acho que está refletindo, inclusive, agora também na cidade, com mais casos, né, então, foi um ano difícil, mas também um ano de superação, né, onde a gente mostra trabalho, acho que todo mundo, a equipe técnica da prefeitura trabalhou muito, principalmente na área da saúde, as coisas não pararam. Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira, com as principais notícias da nossa região, porque aqui a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar para você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, para ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às onze e meia da manhã. E a partir das sete e quinze da noite. Aqui na TV Alterosa. Acompanhamos de perto as transformações de Minas, do Brasil e do mundo. E levamos até você informações que mudaram o rumo da nossa história. As notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Para ficarmos cada vez mais perto de você. Estado de Minas, o Grande Jornal dos Mineiros. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. Devo ser sempre foi da comunicação. É o colega nosso de profissão. Eu sei de várias campanhas. De tudo que você faz. Com excelência você. Quando o André entrou, você montou uma equipe que eu não escondo de ninguém. O raso de seda, porque é automático a resposta que qualquer órgão, qualquer televisão precisa. É imediata. Ela não tem distinção. Como é que foi para você nesses dias intensos e mais no final, quando o André teve que dar uma recuada? Para mim essa campanha foi totalmente diferente, atípico de todas as campanhas que eu já trabalhei. Para mim, de um modo especial, foi mais pesado e mais difícil a campanha que eu já fiz na minha vida. Mas Deus honrou e me protegeu o tempo todo, nos protegeu. Porque eu sempre uso uma frase, eu falo Deus está no comando, é Deus no comando. E com essa questão da equipe e tudo lá atrás, quando a gente comecei a trabalhar com o André, o André me ensinou muitas coisas. Para mim, como eu te falei, foi uma campanha muito difícil, muito pesada, mas muito gratificante. A gente chega no final dela com um sentimento de dever cumprido, diante de muitos ataques, muitas fake news. E a gente mostrando sempre a verdade. Eu falava que o prefeito da verdade e o prefeito de verdade só tinha um, que era o André. O André hora nenhuma inventou alguma coisa, falou sempre a verdade. E quando o André olhava nos olhos das pessoas, ele conversava com as pessoas, ele convencia porque as pessoas vinham ali a verdade. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour.